Vem pra cá que eu quero conversar com essa filha amada do Pai Eterno. Boa tarde. Um prazer, viu? Um prazer todo meu. Como que é o nome da senhora? Sebastiana Batista. Dona Sebastiana. Dona Sebastiana é de onde? Eu sou de Rondônia. É, vira aqui. Presidente Médici Rondônia. Vira aqui pro pessoal de casa ver a senhora. De Rondônia? Sim. Chegou aqui que dia? Hoje. Hoje? Agora há pouco. Primeira vez? Não, eu sou a segunda vez. Segunda vez. Isso. É verdade que cada vez que a gente vem no santuário é uma forma diferente? É uma forma diferente. É algo diferente no coração? Isso. Você chega, você desmancha. Não é? Fica leve. Fica. Fica, Dona Sebastiana. A gente só vem pra agradecer, pra pedir. O que a gente só faz é agradecer e pedir. Tantas bênçãos alcançadas. E a senhora veio sozinha? Vem na caravana, mas da família? Vem alguém da família junto? Não, da família só eu. Só a senhora. Eu e mais três amigas. E trouxe muitas bênçãos aí no coração pra rezar? Graças a Deus. É? Muita gente pediu oração? Pediu. Inclusive, a comunidade que eu frequento, todos pediram oração, né? Vai lá e reza por nós. Eu falei assim, pode deixar que eu vou rezar pra todos. Vai estar rezando pra todo mundo? Sim, pra todo mundo. Da comunidade São Francisco de Assis, em Presidente Pérez. Aqui eu frequento. A viagem de lá aqui é longa? É longa. Aqui nós saímos, fomos até a Nossa Senhora da Aparecida. De lá fomos até a Nossa Senhora da Pena, lá no Espírito Santo. De lá fomos a Bom Jesus e de Bom Jesus viemos pra cá. E daqui vamos pra casa. Que linda essa romaria que vocês estão fazendo. Graças a Deus, né? Bom demais. O Pai Eterno é maravilhoso. Ele faz tanta bênção. Tanta bênção. Tanta bênção. Que eu tenho alcançado tanta coisa. Nossa, maravilhoso. E ele não desampara a gente em nenhum momento, né? Não desampara, minha filha. Você põe nas mãos do Pai Eterno. Ele te cura. Ele te cura. Ele te cura, tanto na doença, como em tudo. Em tudo. Em tudo. Tá sempre cuidando de tudo na nossa vida. Cuidando de tudo. Ótimo. Dona Sebastiana, que a Romaria, que os dias que vocês estiverem aqui em Trindade, seja repleto de muito cuidado do Pai Eterno. Amém. Levo meu abraço pra todos da caravana, que a senhora veio. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Que Deus abençoe sempre mais. Que Deus abençoe. E que o Pai Eterno nos retorne o ano que vem de novo. E eu já tô esperando vocês aqui no ano que vem. Obrigada. Tudo de bom. Abraço grande. Muita paz. Até a próxima. Tchau.